Jesus Cristo, Jesus Cristo Acende a luz, meu pai, acende a luz Enfim Que ódio Olá, meu povo, como estamos hoje? Aqui estamos na base do ódio Gente, eu tinha gravado vários vídeos, vários De todos os processos que nós fizemos De ir atrás da madeira De acabamento da madeira E simplesmente eu consegui perder todos os vídeos Tanto os vídeos originais como os vídeos editados Quer dizer, foi uma... Federal, entendeu? Foi uma cagada federal Mas enfim, aqui a gente é persistente Isso vai continuar, isso vai continuar de onde parou Sou Marcela Lins e sou designer de interiores Então pessoal, dando continuidade aqui pro vídeo Nós estamos aqui mesmo, ó Esse daqui é meu pai, Marcelo E estamos aqui no quintal de casa mesmo, olha Produzindo a nossa luminária Num estilo rústico pra nossa cozinha, tá? E o mais legal, um dos conceitos dessa luminária É o fato da sustentabilidade dela Por quê? Essa é uma madeira Demolição Isso significa que Ela já foi usada em algum lugar Ou então em vários lugares Não sabemos qual, tá? O que acontece? Tem um lugar que... Depósito de demolição Então você vai a um depósito de demolição Isso significa que É um lugar que eles pescam esses... Essas casarões, bons Edifícios antigos Edifícios que vão ser demolidos E aí eles recolhem alguns materiais Como portas, janelas Enfim, diversos materiais, tá? E levam até esse barracão Então você tem a oportunidade de reutilizar Esse tipo de material Que é o que está acontecendo aqui conosco E, na verdade, aqui em casa Tem diversas partes que nós já fizemos isso Como, por exemplo, essa porta aqui, ó Foi desse depósito de demolição Ela era de um casarão de Santo André, tá? Então esse daqui é só um exemplo Nossa porta de cozinha também Segue nesse mesmo estilinho E é muito legal, né, gente? Você pensar no meio ambiente Você trabalhar com o ecodesign Então vamos falar um pouquinho do processo Como aconteceu esse processo Dessa madeira aqui Qual é o nome dessa madeira? Não sei Ele não sabe E o rapaz que a gente comprou também Não sabia o nome dessa madeira Porque ela estava tão sujinha Tão sujinha Que ficou aí no ar O nome da madeira Se alguém souber aqui Deixe nos comentários, por favor, tá? Vai ser difícil, né? Bom, pessoal Aqui está a madeira de demolição Ela está bem rústica Né? Isso aqui é Foi o tempo, né? Que ela deixou assim Como vocês estão vendo, ó Então ela está craquelada E rachada Ok? Então assim A madeira de demolição E quanto mais velha É mais bonita Ok? Aqui ela já está no estado Que nós passamos a orbital Ok? Passamos a orbital Também passamos a plana Uma acertadinha Uma madeira de demolição Que ela esteja muito suja Aí você vem com a Nossa amiga aqui Essa escova de aço Tá vendo? Escova de aço E vem trabalhando Bom A orbital Ela limpa E também Ela a plana também Entendeu? Essa orbital é muito boa Bom, resumo Então nós chegamos a esse Esse acabamento aqui, ó Tá? Ó Uma está mais escura A outra está mais clara Ok? Estava mais escura É que nós demos o trabalho E aí vem a aplicação De uma seladora Da seladora, tá? 50% de tina E 50% de seladora Concentrada Ok? Ó E a aplicação A marcenaria Que a gente chama de boneca Para lustrar Entendeu? Então Vem se lustrando Depois da seladora Ela misturada 50% Aí varia, né? De repente O cara Deixar ela mais concentrada 40%, 30% Enfim Né? E ela é quase Alto secante Quanto mais produto Nela de thinner Né? É Vira um catalisador Então ela vai secando Você vai passando A bonequinha Entendeu? E vai E vai passando E vai dando O acabamento Aqui, ó Caiu Chega mais Ó Aqui, ó Esse é o trabalho Não muito difícil E chega a uma conclusão Também que ela estava Com tinta Né? Então ela tem uma história Essa 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 madeira aqui Nós não sabemos, né? De onde que veio Enfim Quais foram Os personagens Que se passaram aí Ao longo dos anos Então ela tem uma história Né, pessoal? Então Ela já foi pintada E aqui tá, né? Ela já Um acabamento Vamos dizer assim É Da cor Né? Que nós escolhemos Pra cozinha, né? Lembrando que é sempre importante Nós pensarmos No dia de amanhã, né, pessoal? Nós pensarmos Na sustentabilidade Do nosso planeta E Essa parte de poder Reusar os materiais Fazê-los De novas formas De novos jeitos É tão legal isso Você poder ver um material Se Se transformando Se modificando, sabe? A história também Que você fica pensando Caraca De onde será que essa porta Sabe? Essa porta Estava Quem será que Que já esteve Por ali Sei lá, sabe? Ficar pensando assim Essa parte da história É bem interessante Pelo menos eu gosto Fico assim Realmente viajando Fora isso E fora isso também Volto a dizer Todo o conceito, né? Da sustentabilidade Que tem Que tem por trás disso E tem muitas coisas Antigas Que Que dão pra ser Reaproveitadas É como eu falei, né? Esse depósito Tem cada coisa Que pra quem gosta mesmo Pra quem tem um interesse Arquitetos Designers Ou então Uma pessoa Que Que é só um hobby, né? Que tem gente Que gosta disso Faz como um hobby Você fica doido Você simplesmente Fica bem doido Lá dentro Porque Vai te Te dando ideias Olha esse material Pode ficar muito legal Pra tal coisa E tudo mais Às vezes a gente Vai ver alguma coisa E volta com outra ideia Né? Então É bem divertido Pra quem gosta É bem gostoso Estamos indo Na Leroy Merlin Olha a propaganda Da Leroy Na Leroy Merlin Aqui da Da Marginal Pra quem não sabe Nós somos de São Paulo Ver o cabo Né, pai? Uhum Cabo Vamos ver o que A gente vai usar Pra fixar A luminária Rústica Rústica No teto, né? Então assim Até então A nossa ideia é Você pode É Colocar Cabo de De aço Ele Corrente Né? Pode Pô A criatividade É É assim Nós estamos indo lá Pra ver o que tem É Pra ver o que tem Então até a gente Lá que nós vamos saber Mesmo Que vamos usar Porque as coisas aqui Funcionam assim Pode ser isso Como pode ser Como pode ser outra coisa A gente chegar lá Gostar de outra coisa É uma peça exclusiva Não é linha Não é linha Ela é uma peça exclusiva Única, né? Isso Apesar que Tem bastante Né? Mas cada uma É uma Tem bastante Se você pegar Os artesãos Que fazem esse tipo De luminária Que é muito bonito Eu acho Que a luminária rústica Fica com as lâmpadas Então fica muito bonito Né? Ela sai do tradicional, né? Do metal Do plástico Enfim Né? Então você usa Uma madeira rústica Que foi encontrada ali Por acaso Ela tem uma história E aí você pode tingir Você pode fazer O que você quiser É dar criatividade Às vezes você vai fazer Até um projeto Que também não vai dar certo Mas é normal, né? Mas esse projeto É simples Não é bicho sete cabeças Você tá entendendo? Qualquer pessoa Com um pouquinho De imaginação E algumas maquininhas Fazem Até lirrusco Sem máquina Você compra um pedaço De madeira E coloca lá Enfim Um arame Eu já vi com um arame Sim, por isso que A gente tá falando Nós estamos com uma ideia Na cabeça Mas pode chegar lá E a gente mudar Totalmente essa ideia Pra melhor Como a gente tá Na pandemia É como vocês vejam Hoje tá bem vazio, né? Só que domingo Também às vezes É bem mais cheio Do que é É cheio Esburacado Tanto é que a câmera Tá tremendo pra caramba Por causa das Das ruas esburacadas De São Paulo, né? Enfim Estamos indo lá Amor Tchau, tchau. 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 T Kennard, tchau. Tchau, tchau. A gente pensou o seguinte, esse daqui, ele é fechadinho de um lado, e o ganchinho dele mais aberto desse daqui. Então para manutenção, se fizer estarilde claro, então para alguém fazer manutenção ficar mais fácil de tirar essa branca aqui de madeira. E aí nós fizemos errado, pegamos dentro do círculo fechado, então a ideia é essa aqui. E eu ainda tinha falado, o elo dele é elo da corrente, o elo dele fechado. Mas é isso aqui. Então esse trem é aqui, é aqui dentro. E aí a gente tem um cliquezinho, é clique de aço, né? Não, o aço é esse aqui, esse aqui é fundido. Não, cliques para aço. Esse aqui é um cliques para aço? Então ele vem, encaixa e depois vem apertando ele. É um cliques, vamos lá? Ele vai atingar. Tá, essa virose que é pra baixo, é assim. Ah, é assim. Deixa eu apertar aqui, coloca a outra. Vem. Você com essa unha unha, hein? Ó. Vai cobrar a unha. Tá começando a chover. Ela todo chove no modo, ok? A unha unha, hein? Agora vai para o outro lado, para ir equilibrando. Ok? Agora vai aqui. É bem chatinho, colocar mais? Tem coisas pioras, né? Nossa! Que... Vem, para o outro lado. Legal. Acho que tá bom. Tá precisando, né? Então a ideia é essa, pessoal. Tá vendo? Vai lá para cima, lá no... No... No teto. E aqui você tem uma regulagem. Para nivelar a prancha. A ideia é essa. Ela ficou assim. Vamos supor, se ela vai ficar... A cozinha vai ficar assim no industrial. É... Ela vai ficar assim no industrial. Ela é minha provincial. Minha moderna. É uma maravilha. É uma bagunça de venda. É isso aí. A ideia é essa. Ai dizia... Ai dizia... Ai dizia,